Oi! Chegando pra trazer uma super dinâmica pra você fazer na reunião da célula. Chá de mulheres, classe da escola dominical, na sua reunião até de RH, enfim. É a dinâmica essência dos sonhos, que com certeza será um aprendizado espiritual de grande importância pra você e pro grupo. Porque vem com aplicação pessoal bíblica. Aguarde, não saia daí que eu já volto depois da vinheta. Então meus amores, que a paz e a luz de Deus possam estar sempre com você aí no seu lar. Eu sou a Rubia Betanha, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Aproveite agora pra deixar o seu like, se inscrever, porque a maioria esquece, né? Então vai lá que eu espero. Já? Legal! Essas são as formas que vocês ajudam o canal a continuar nessa plataforma. É gratuito e todo mundo fica feliz. A dinâmica essência dos sonhos tem como objetivo mostrar a importância de sonhar. Sonhos, todos nós temos. Sonhar é de graça. Uma pessoa que não sonha conquistar, assim, algo de bom pra sua vida, é porque tem algum probleminha de ordem psicológica, espiritual. Então agora anote aí o material que você vai precisar fazer pra essa dinâmica. Essência dos sonhos. Pega rapidinho papel e caneta. Já pegou? Legal! Pedaços de papel cortados em quadradinho. Caneta ou lápis. Um balde de lixo. Já começou a ficar bem interessante, viu? Pois tem tudo a ver. Você vai distribuir três pedacinhos de papel e caneta pra cada um dos participantes. E vai pedir que eles escrevam um sonho diferente em cada pedacinho de papel. Ou seja, um pedacinho de papel vai o primeiro sonho. O segundo pedacinho de papel, um segundo sonho. E o terceiro pedacinho de papel, um terceiro sonho. Totalizando três pedacinhos de papel e cada um com um sonho diferente. E aí você vai dar um tempinho de três a cinco minutos pra eles fazerem isso. Passado esse tempo, você pede a atenção de todos e fala sobre a importância de sonhar. De conquistar. Então você pega uma lata de lixo. Claro que vai causar aquela curiosidade de saber o porquê da lixeirinha. Já que o assunto dos sonhos não tem ligação nenhuma com esse objeto. Mas é aí que vai estar o fio da meada. Ah! Você vai pedir que os participantes peguem um dos três sonhos. Ou seja, um dos três papeizinhos. Ou papelzinhos. Como é que é? Digita aí pra mim. Me ensina aí, vai. Me ajuda. O menos interessante dos três. Amasse esse papelzinho de um dos sonhos. E jogue na lata do lixo. Uau! Olha que situação. E você vai falando. Pessoal, é o menos importante, tá? E vai passando aí a lixeira para que todos joguem esse sonho na lata do lixo. E em seguida, peça para que amassem o segundo papelzinho. Mais aquele que tem aquele sonho, digamos assim, aquele sonho médio. É claro que você vai ficar fazendo aquele H. Porque você não pode ficar calado ou calada só olhando eles jogarem o papelzinho dos seus sonhos na lata do lixo. Vá falando com eles. Não deixe a peteca cair. No último papelzinho, você vai fazer diferente. Para que não fique assim muito na cara. Que vai ser a mesma coisa. Diga para que escolham alguém para que formem uma dupla. E com as duplas já formadas, peça para que um entregue o seu sonho para o outro. Mas não deve ler. Nenhum deve ler o sonho do outro. Para isso, esse último papelzinho tem que estar dobradinho. Ah, pois isso, peça para que cada um pense numa palavra de encorajamento para dizer para o seu colega, para o seu amigo. Porém, você vai dizer que o papel que ele pegou do seu colega também vai ser jogado na lata de lixo. E aí você vai passando a latinha de lixo e vai falando. Poxa, lamentável. É um sonho tão bonito. Que tristeza. Deixa estar que é para causar impacto mesmo nessa hora. É de propósito. Agora, eles ficaram sem sonhos. Então, está na hora de passar para a segunda parte. A aplicação espiritual dessa dinâmica. Você vai fazer o seguinte. Uma pergunta, mas sem esperar a resposta. Onde será que o nosso sonho está fundamentado? Você vai perguntar isso. Será se o sonho da Carolina está fundamentado no empenho que ela tem? Será se o sonho da Betânia tem como base aquele curso técnico ou então aquela faculdade que ela está fazendo? Será se o sonho do Lourenço está justificado na conta bancária que ele possui? Quando não estamos fundamentados em Deus, podemos facilmente jogar nossos sonhos na lata do lixo, escolhendo coisas erradas que comprometem os nossos sonhos. Como por exemplo, os próprios sonhos podem se tornar maiores que nós mesmos e maior do que Deus, tomando assim um lugar de idolatria nas nossas vidas. Podemos e devemos sonhar, porém, nossos sonhos precisam estar fundamentados numa motivação que não pereça, que não acabe. E isso apenas Jesus Cristo pode oferecer. Tem um versículo em Mateus, no capítulo 6 e o versículo 33, que diz da seguinte forma. Vou deixar bem aí, em algum lugar, aqui, por aqui, por aqui, por aqui, para você anotar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer ter seus sonhos realizados? Busque o reino de Deus primeiro. Como? Sendo uma boa pessoa, uma pessoa confiável, honesta, que gosta de ler a Bíblia, que faz orações, que pratica o bem a todos, que sabe perdoar as ofensas, que procura se afastar do mal, da corrupção. Segundo, busque a justiça de Deus. Como? Falando sempre a verdade. Não se deixando ser levado por benefícios em troca de dinheiro sujo. Não testemunhando falsamente, sendo correto em todo o proceder. Quando nós procuramos praticar o que está na palavra de Deus, Deus se encarrega de nos presentear com aquilo de bom que a gente deseja. E nossos sonhos jamais irão parar numa lata de lixo. Olha que palavra linda de Deus, que você vai ministrar aí no seu grupo. Sua célula vai adorar. Se for chá de mulheres ainda, minha irmã, meu irmão, vai ser uma benção. E aí, gostou dessa dinâmica? Quero ler agora o seu comentário aqui embaixo. Agora! Manda dizer de onde você está vendo esse vídeo. Galera, não esquece de ativar o sininho das notificações. E olha, beijo, primeira dinâmica de 2022. Vai ter muitas dinâmicas aí pela frente, tá bem? Quero o seu apoio. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho